Olá pessoal, aqui é Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a configurar o DNS no Windows Server 2008 R2 então eu tenho aqui um servidor Windows Server 2008 R2 que vai ser o meu servidor secundário esse aqui é um servidor autônomo, não é o meu controlador de domínio principal é um outro servidor que eu instalei e eu vou subir nesse servidor a função do DNS lembrando que nós temos o DNS no servidor principal, que é o nosso controlador de domínio e esse aqui será um DNS secundário no qual nós vamos fazer a replicação de dados do DNS primário então eu não tenho nenhuma função instalada nele e vou instalar o DNS nesse exato instante então vamos abrir o gerenciador de servidores veja que eu não tenho nenhuma função instalada ainda então vou adicionar uma função antes de adicionar a função veja que o nome desse computador é diferente é SRV102 sendo que o meu controlador de domínio é SRV100 e meu IP 19218100.2 lembrando que o meu controlador de domínio é o 100.1 importante então você configurar corretamente o endereçamento IP, a rede, o nome do computador, desse servidor secundário então agora sim vamos para funções adicionar funções selecionamos DNS aqui na lista bem simples você dá uma lida na sua descrição e depois clica em próximo temos a introdução ao servidor DNS alguns itens a observar basicamente ele está dizendo que o DNS é integrado ao AD e que o AD requer a instalação do DNS na rede nós já temos isso porque quando nós instalamos o serviço do AD no servidor principal nós não tínhamos DNS ele detectou a falta do DNS e instalou automaticamente para nós então eu vou simplesmente clicar em próximo e agora confirmar seleções de instalação basta clicar em instalar vamos aguardar alguns instantes a instalação é bastante rápida o serviço a princípio não é muito pesado já está instalado a instalação bem sucedida vamos fechar então o assistente está lá, servidor DNS vamos fechar o gerenciador de servidores e vamos abrir agora o console de gerenciamento do DNS eu clico em iniciar ferramentas administrativas e olha só DNS então eu vou clicar em DNS beleza abriu o nosso console de gerenciamento DNS o nome do nosso servidor veja que não aparece o nome do domínio porque essa máquina não foi incorporada a nenhum domínio ela não tem nenhum domínio não é um controlador de domínio então aparece o nome do servidor expandindo você vai ter os logs globais logs de eventos por enquanto não tem nada nesse log de eventos DNS não está funcionando ainda as zonas de pesquisa direta que nós também não temos zona inversa e os encaminhadores condicionais tudo vazio porque acabamos de instalar a função do servidor DNS mas não configuramos nada ainda nas próximas videoaulas nós vamos colocar esse computador como membro do domínio que nós temos vamos criar zonas de pesquisa direta e vamos fazer a replicação dos dados do DNS principal para esse DNS aqui e vice-versa vamos falar sobre os tipos de zonas que existem e como fazer a configuração beleza? então a instalação é isso a instalação está finalizada espero que você tenha gostado que você tenha entendido direitinho como fazer o procedimento aproveita para se inscrever no nosso canal do youtube aí embaixo e assim você pode nas próximas videoaulas continuar fazendo a configuração do DNS então obrigado e até a próxima e aí Obrigado.